Teia do Aranha? Hoje, o Bernardo Luiz vai falar pra vocês as quatro melhores colônias para bebês. Quatro melhores colônias infantis. Quais são, filho? A colônia do Homem-Aranha. A colônia Natura Mamãe Bebê, que tá na mão do Bernardo. A colônia infantil Flock Baby. E a colônia da Avon Care, que é essa daqui, ó. E essa daqui, que é a Natura Mamãe e Bebê. São essas quatro colônias que o Bernardo Luiz usa praticamente desde os um ano e cinco meses, por aí. Porque eu comprei há bastante tempo. Essa daqui eu comprei recentemente, do Homem-Aranha, mas ele usa há algum tempo. Isso. Então, vamos lá. Hoje, o Bernardo Luiz vai falar pra vocês sobre as quatro melhores colônias para bebês na linha infantil. Para bebês de um ano a três anos, quatro anos, cinco anos, né, filho? Essa daqui é novinha, eu fui pegar e quebrou. Caiu no chão e quebrou, ó. A primeira é a colônia Flock Baby. Segunda colônia do Homem... Vira pra cá, pra me mostrar. Segunda colônia, Spider-Man, do Homem-Aranha, da Avon. Terceira colônia, Avon Care. Essa daqui. E quarta colônia, Natura Mamãe e Bebê. É isso, Bernardo? Essas que você indica, filho? Ai, caramba, meu... Tá super indicado aí. Indicação do Bernardo Luiz pra você. As quatro melhores colônias na linha infantil. Dá um tchau aí pra galera. Fala, se inscreve aí, galera, no meu canal para mais dicas do Bernardo Luiz pra vocês.